usando o furador steel vai mais é isso liga aí a bagaça injeta aqui no injetor tá bom bt-130 protetor auricular os buracos aqui plantado umas roseiras plantado umas roseiras vamos usar o furadorzão bala para não sofrer tanto fazer a propagandinha para o steel bt-130 gasolina o steel paga nós patrocina manda aí uns kits aí para nós epi máquina mas divulga aqui também nem precisa mais também estilo né mano estilo médico foda-se tá rica já vai ligar o bichão ae 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 Olha só Tá bom, né? Bora Olha a nossa planta aqui, ó Ai, ai, ai Muito eficiente Olha se fosse curar na cavadeira Ficar aqui até amanhã Curando buraco E é isso daí, rapaziada Quem queria saber como é que usa Curador aí, como é que é o curador Tá aí um vídeo aí